Então, os senhores passaram de ano, não ficaram nem em recuperação? Como? Não estão nem precisando ir à escola. Bom, então o que dizer? Ah, o que é isso? Isso aqui se chama correia de sofá. Algo totalmente desnecessário para a ocasião. Então, precisamos comemorar, mas simplesmente ganhar presente. Ah! Um cocô cortado! Estão felizes? Estão sorrindo? É só fazer um campo e jogar bola! Então, por que não irmos de NPC, cocô cortado? Tchim, tchim, para ganhar dendem. Para alguns, vai ficar mais caro ir trabalhar e ir para a escola. Por quê? Porque ao invés de estudar, escolheram ficar jogando bola. Óculos do negão? Você é um boy magia, e a sua magia é estudar para salvar a gente da zona de perigo. Beijo, pai! Coração, meu coração, meu coração, meu coração. Coração feliz por você ter passado de ano. E por ele, ele ali, ter sido reprovado. Um café. Pilão. Na intenção do feriado. Está todo mundo de férias, pessoal. Me diga, quanto te pagaram? Para continuar fazendo o errado e deixando de lado tudo aquilo que era certo. Tirando o sal do Rex, eu chamo você. Você sabe por quê? Tanta gente triste, chorando e passando fome? Porque simplesmente não deixaram o destino de alguns ser cumprido. Aquilo que não me mata, só me fortalece. Aquilo que não me mata, só me fortalece. Aquela lapada no quengo que o sujeito toma e já acorda. Batizado e de endereço novo. Milharina. Passado na margarina. Espada de Jedá. E escorrega, que nem manteiga. O boné da obscuridade. Nunca entre numa lagoa tocando bumbo ou saxofone. Pois você há de espantar os peixes pequenos. E simplesmente atrair todos os peixes grandes para você. Obrigado pela galáxia. A 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